Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Aplausos 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 . Vamos lá, vamos lá. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.